A CIDADE NO BRASIL 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 Sabes que é outra onda, mas pronto. Depois temos Florença, que é ali o equilíbrio e onde conseguimos perceber que a luz realmente é muito boa e também temos alguns lagos e também conseguimos ter uma boa linha de fotografia. Depois temos Roma. Roma faz parte, costuma-se dizer até ir a Roma e não ver o Papa, não é? Faz parte. Realmente é interessante, mas dois, três dias, não muito. Fotograficamente, realmente é fantástico Nápoles. Eu casei em Nápoles em 96, a primeira vez, e adorei o carretil espanhol, toda aquela linha napolitana. Então, já que vais a Nápoles, podes apanhar o barco e ir até Capri. Oh, porque não? Mas antes, calma. Antes de ir a Capri, tens Prócida, que é uma ilha mais pequenininha. Primeiro, normalmente, faz Prócida e Capri. Eu digo-te isto porque a Ivana tinha uma ilha, tinha uma ilha, não, tinha uma casa em Capri. Não, tem uma ilha, é, agora, o... Quem é que tem? Ah, o Brad Pitt, que a Angelina Jolie ofereceu-lhe uma ilha, portanto, estás a ver. Isto é o que dá. Que coisa deliciosa. Quem puderá ver, ofereceu-lhe uma ilha. Olha, e digo-te que, realmente, tem para... E depois temos a Sicília, que são as praias, a parte paradisíaca, que fotograficamente também é muito forte. Portanto, nós, que vimos de Norte para Sul, mais uma vez eu digo, se tivermos que sair, podemos sair e não temos que ir a Norte, ou seja, compramos a nossa viagem Lisboa-Milão e depois saímos Roma, por exemplo, Lisboa. A companhia é a mesma, é possível vender meio-mei, que é como se faz, e imagino que é de Milão, da Sicília, se viemos até Roma, não é muito. Mas, agora, ir para Milão outra vez, não vale a pena. Então, agora, vamos lá para a fotografia. A fotografia é exatamente em Nápoles, é um pescador que está no seu barco, que é tratado as suas redes, e esta fotografia, se eu a fizesse na costa da Caparica, as pessoas diziam-me que isto era perfeitamente na costa da Caparica. O que eu acho que é giro é perto do Castelo de Louvo, é ali numa zona nobre, interessante, mas tem ali uma parte onde estão os barquinhos, os pescadores que vão para a Faina, e é interessante de poder fazer uma fotografia destas em Itália, porque eles são todos bem requintados, e este, no fundo, também há pescadores, e a ideia em poder fotografar em Nápoles é exatamente isto. O contacto com as pessoas em Milão, isto era impensável. Isto não existe em Milão. Isto não existe em Roma. Portanto, a diferença do sul de Itália, as pessoas são mais abertas, têm dialetos próprios, e acabam por ser diferentes, não digo mal, nem bem, mas eu, fotograficamente, prefiro de Roma para baixo. Agora, cá para cima, é como eu costumo dizer, é a Liga dos Campeões, é muito boa, não é? Muito bem, muito obrigada. Obrigado também, Isabel. Não entro uma pizza e uma pasta, vamos seguindo de viagem, pode ser? É verdade, é verdade. Muito obrigada, até ao nosso próximo encontro, e, quanto assim, já sabe, temos também um próximo encontro, marcado desde já para uma nova revelação. Conto consigo, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho